De acordo com uma nova determinação do Ministério da Saúde, a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 não poderão ser mais antecipadas. Sendo assim, a imunização acontecerá em dias alternados da semana, de acordo com a chegada de novos lotes. Antes, a gente podia antecipar para que a população completasse seu esquema no prazo de 4 a 12 semanas quando se trata da Fiocruz. Porém, semana passada recebemos uma nova orientação do Ministério da Saúde, onde ele estabelece que a segunda dose só deve ser aplicada no prazo máximo em todo o Brasil. Mesmo que o laboratório permita essa antecipação, o Ministério achou melhor deixar a segunda dose para ser aplicada no prazo máximo. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Picos recebeu 1.320 vacinas para a primeira dose e só 414 da segunda dose. Os imunizantes já foram aplicados e agora a Secretaria aguarda uma nova remessa. Nós vacinamos por dia, quando se trata de vacinação por idade, por faixa etária, mais de 800 pessoas por dia. Então, esse quantitativo que a gente recebeu somado a um quantitativo que nós ainda tínhamos na Secretaria, a gente conseguiu baixar essas duas idades e com isso não temos mais vacina disponível para contemplar outra faixa etária. Então, não tem por que segurarmos a vacinação se nós temos a capacidade de vacinar o máximo de pessoas num dia, não tem por que estar dividindo durante a semana inteira para garantir a vacinação durante a semana inteira, já que a gente consegue contemplar todas as pessoas de 43 anos em um dia só. Para facilitar a transparência de dados da campanha de vacinação contra a Covid-19 para a população, a Secretaria de Saúde, a partir de agora, irá divulgar semanalmente o número de doses recebidas. Picos sempre se esforçou ao máximo para estar dando uma maior transparência para a população, certo? Nosso objetivo é sempre trabalhar com transparência para que a população consiga compreender a forma em que está sendo organizada essa campanha, certo? E com essa divulgação, a população de Picos vai compreender, através dessa divulgação e do vacinômetro, vai entender o motivo de a gente não conseguir estar vacinando todos os dias e não avançar mais ainda na vacinação, certo? A população vai ter acesso à quantidade de doses recebidas, à quantidade de doses aplicadas diariamente e vai poder perceber que Picos tem vacinado o máximo de pessoas possível em um dia e entender porque a gente não consegue avançar mais, porque a gente depende desse quantitativo de doses recebidas.